Olá, assinante do Band News, está começando agora a coluna Giro Business. Nosso entrevistado, cientista político e sociólogo, Antônio Lavareda. Lavareda, é um grande prazer recebê-lo no Giro Business para falar sobre o sistema político brasileiro, dada a relevância deste tema nos dias de hoje. Sérgio, é um prazer estar aqui conversando com você e com seus espectadores. Eu queria falar com você especificamente hoje sobre o sistema partidário, as suas diferentes fases e o modelo aplicado hoje no Brasil. Se você me permite, Lavareda, vou chamar uma reportagem que contextualiza este sistema para que a gente possa falar a respeito. Vamos assistir. Antes do regime militar, o sistema partidário brasileiro era pluripartidarista. Membros da sociedade civil podiam formar seus partidos políticos, desde que primassem pelos fundamentos da Constituição Federal e da democracia. A partir de 1965, o Ato Institucional nº 2 instituiu a existência de apenas dois partidos, a Arena e o MDB. Atualmente, e desde 2015, o Brasil tem 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e 73 em processo de formação. Lavareda, complementando essa reportagem, a partir de 1990, a matriz bipartidária deixou de existir. Nesse contexto, sabendo que existem hoje 35 partidos políticos e mais de 70 em fase de implementação, eu pergunto, como você percebe o sistema partidário no Brasil? Sérgio, eu acredito que esse sistema partidário que nós temos hoje, ele está em estado falimentar. Na verdade, ele já praticamente feneceu. Agora, resta ser efetivamente enterrado, ser, de fato, superado. E isso só virá a ocorrer com uma reforma política que inclua uma profunda mudança do sistema eleitoral que nós temos, sobretudo do sistema eleitoral que escolhe, que fornece as regras para a escolha dos nossos parlamentares nas câmaras municipais, nas assembleias e na Câmara Federal. Esse sistema que nós temos é um proporcional, de lista aberta, é um dos piores sistemas de escolha de parlamentares do mundo. Ele faz eleições muito caras e constitui parlamentos muito individualizados. Ele é o responsável por essa fragmentação partidária absurda que nos deixou nessa situação de 35 partidos em funcionamento. De fato, pode-se afirmar, Lavarela, que a atual situação partidária que o Brasil tem hoje foi constituída para incentivar os políticos, para perpetuá-los no poder, por exemplo? Sérgio, em grande medida, você tem razão. É um sistema eleitoral que poucas pessoas e até analistas conseguem perceber é o tamanho da responsabilidade desse sistema eleitoral, dessa regra eleitoral. Ela é uma regra que incentiva a competição intrapartidária. Por exemplo, nas eleições desse ano, um candidato a deputado federal por São Paulo, muito certamente o principal adversário dele vai ser outro candidato a deputado federal do seu mesmo partido. Então, ele incentiva a dispersão, ele traz embutido uma lógica que é centrífuga, ela é disruptiva, ela é desorganizadora de uma estrutura partidária minimamente razoável. Então, esse sistema levou à eleição frequente de parlamentares que tiveram condições frequentemente de fazer face aos grandes custos dessas campanhas. A maioria desses parlamentares, obviamente, tem condições de se reeleger ou por posses individuais ou porque são ligados a corporações ou porque tem uma inserção no segmento público, que termina se traduzindo de alguma forma em recursos, não vamos trazer isso à baila agora. O certo é que a taxa de reprodução dessa elite é muito elevada. De fato, o sistema partidário implementado hoje e também complementando o tema com a atual reforma apresentada no ano passado, favorece demais os políticos já atuantes, com um curto tempo de campanha, com um recurso destinado às bases instaladas e à influência política como um todo. Na nossa companhia, o professor Lavareda, que está nos dando a oportunidade de levar ao conhecimento do assinante do Band News o tema Sistema Político Nacional. Um tema bastante relevante, dado o atual momento político que o Brasil vive. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.